Tem gente que acha Heartsteel um nome fofinho. Somos mais que uma banda. Somos o futuro da música. Eu chego sem pedir licença. Vamos começar o show. Ótimo. Eu adoro ser uma ameaça. Ninguém na minha banda entrega menos que 100%. Eu não deixo. Vai. Cinco, seis, sete, oito. Que vão pro inferno. Gênero musical? Tô acima disso. Bum! Ha, 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 ha. Falam que eu sou tóxico. Mentira. É tudo inveja. Todo mundo ama um showzinho. É a minha deixa. Ah, não precisa perguntar. Sim, eu sou aquele, Caim. E não, eu não dou autógrafos. Não sou igual a ninguém. Eu sou melhor. Me destacar é a única opção. Aí, plateia. De nada. Tenho acesso VIP a tudo. Mudança de ritmo. Ou eu sou o melhor. Ou não sou nada. Então, eu sou o melhor. Dá uma voltinha. Beleza. Já tô pronto. Pode soltar a música. Dia novo. Vitória nova. Minha banda antiga me atrasava. Nem tenta. Eu não vou tirar a camisa. Paparazzis malditos. Aquele cachorro do clipe? Ele se chama Ernest. Com o heart, tio. Nada me segura. Toma essa. Faz parte do meu show. Ah, ah, ah. Toda a história tem dois lados. Mas ninguém conta o meu. Acabou o show. Abra seu coração. É assim que se faz. Preciso de mais um sucesso. Aí, Ezreal. Não vou clicar no sininho, mas deixei minha curtida. A gente já tem seis músicas pela metade, Raast. Como artista, parar de inovar é quase um atestado de óbito. Saindo das sombras, são os meus holofotes. Ninguém te oferece o sucesso de mão beijada. Se solta. Vai ser interessante de ver. Ninguém fica parado. Meu sucesso não é passageiro. Já tirei. Pronto. Tá feliz? Tá bom. Me conformar? Jamais. A popularidade é frágil. Uma beleza de matar. Meu holofote. Os paparazzis me amam. Eu odeio eles. Tô tentando. Quero ouvir os gritos. Para. Cadê toda a ação? Minha reputação é monstruosa.